Pica-pau Episódio de hoje Bagunça na véspera de Natal Versão Brasileira Pela Arte Rio Ah, onde eu ponho a guirlanda? Uh, Papai Noel chegou mais cedo Rio! Rio! Aí, Leôncio, o que você está fazendo? Esse ano eu vou ter a maior árvore de Natal da vizinhança Bom, isso não é uma árvore de Natal É a minha casa Então sua casa vai passar o Natal no quintal da minha casa Coberta de belas decorações Nada de Natal como um boneco de neve Isso ainda não acabou, Pica-pau Só tenho que achar o lugar certo Uau! Ah... 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 Papai Noel, esse Natal eu quero um pônei, uma bicicleta, um skate e um capacete espacial Mas eu fico feliz com uma grande pilha de dinheiro Tá bom, quer levar a sério, passarinho? Vamos levar a sério! Tenho que colocar isso antes Nada tem mais espírito de Natal que máquinas pesadas Só um estentinho Não tô vendo nada Onde é que eu tô? Relaxa, esse gelo é bem duro, viu? Bom, eu me enganei Você devia se agasalhar mais, tá resfriado Não tá meio silencioso aqui? Que estranho Como dizia o meu fofozinho Se não conseguir de primeira Explode alguma coisa Vai um foguinho? Ufa! O Leôncio, vamos conversar Tarde demais para conversar, pica-pau Eu já perdi a minha paciência Eu desejo um feliz Natal Eu desejo um feliz Natal Eu desejo um feliz Natal E um bom ano novo também Feliz Natal, pica-pau Feliz Natal, Leôncio Ei! O que a gente tá fazendo, Leôncio? É tempo de Natal Mas na Terra, essas coisas É, é, tem razão Mas eu ainda não tenho Árvore de Natal Faça as honras, Leôncio Não, você primeiro Eu insisto Juntinhos Juntinhos Nada mal Mas falta alguma coisa Episódio de hoje Um encontro gelado Versão Brasileira Dela Arte Rio Ela chegou Bem na hora Nossa, que linda Olá, Winnie Entra aí Tá quentinho Muito obrigada Então O que você planejou Para o nosso encontro? Dá mais para O que eu não planejei Primeiro A gente começa Com uma comidinha É um trevo Seguida por Um pouco de dança Então A gente termina o encontro Com um momento Mais calminho Ai, pica-pau Isso tudo parece maravilhoso Maravilhoso Oh, que cavaleiro Mas primeiro Eu tenho que Me arrumar É Uhul Ha-ha Quê? Hum Não O que foi isso? É Nada Vamos comer Você ouviu isso? É um hábito nervoso Estão batendo de novo Estão batendo de novo Eu comi açúcar demais de manhã Com certeza tem alguém na porta, pica-pau Eu tenho certeza de que é só o vento Por que você está sendo tão... Picolino? Nossa Você deve estar congelando Ele é um pinguim Pinguins amam o frio Você ficou preso na nevasca? Coitadinho Aposto que está com fome Ei Esse é o meu lugar Você pega mais um prato, pica-pau Por favor Hum Esse era pra ser nosso momento sozinhos Não há três Hum Dá um prato pra ele Como é que é? Cadê a comida? Não seja grosseiro, pica-pau O picolino é nosso convidado Pode comer Ah, esquece a comida Vamos lá Vamos dançar, querida Hum 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 Fica longe disso Ah, picolino, você é tão levinho Hum Com licença Mas é claro Posso dançar? É, perdão Minha vez Depois de você Com licença Por favor, sou eu Ah Ah Bem melhor Ah Você O que acha da gente relaxar perto da lareira? Ah 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 Não vai Já chega Eu vou é Preparar um banho Pinguins gostam de água, né? Só tô tentando ser um bom anfitrião Lararará Hahaha Mas ele é tão fofinho Agora... Onde a gente tava mesmo? Oh Ai não O fogo tá apagando Ah, é mesmo. Eu vou jogar mais lenha. Mas como você... Você é maldade pura! Onde o pica-pau foi? Pegar mais lenha pra lareira é muita consideração. Tá ficando muito mais frio agora. Ah, você é um amorzinho. Winnie! Winnie! Me deixa entrar! Winnie! Você ouviu alguma coisa? Ah, picolino, você é o melhor. Ah, picolino, você é um amorzinho. Troublemaker! Trippin' atitude, all you fakers. Yeah, you put me in the mood. Don't you notice, here's my party. I'm trickin' you, takin' you down. Troublemaker, risk taker, heartbreaker. Back boys, back boys, back boys. Woo-whoa! Na-na-na-na-na-na! Woo-whoa! Tud0, tud2, tud2, tud2 C'est hilarious! Na-na-na-na-na-na-na-na! やって-